A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A chuva, a ciência é bom sair E te dar as áreas de casa E se goste, se você, se o que for Ele vai acontecer, valeu E se você, se você, se você, se você, se você, se você for As pessoas que se tem A chance de jogar Se o povo não pegar Todo o que pode ser Se você, se você, se você, se você for Se o coração, o que for Se o seu coração, o que for Se o seu coração, o que for Se o seu coração, o que for E se você, 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 Eu, que, sempre que isto é, eu chapter a face O mesmo do que na hora, eu sei o que está naquela hora Eu, 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 eu... Deshá-t-a, deshá-t-a lá, deshá-t-a lá, deshá-t-a lá, Obrigado a você, Obrigado ao Brasil, pela oportunidade de a gente estar aqui. Obrigado! Obrigado! Obrigado, gente, eu espero a vontade com a fala aí. Obrigado!